Um homem que dirigia em zigue-zague foi preso no Alto Vera Cruz, aqui na região leste de Belo Horizonte. Ele apresentava sinais de embriaguez, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro e vai responder por crime de trânsito. A guarda municipal fazia uma operação para fiscalizar o funcionamento de estabelecimentos comerciais não essenciais e o uso de máscaras, quando um carro passou pelos guardas e chamou a atenção. Andando em zigue-zague, de forma que levantou a suspeita da guarnição. O motorista de 31 anos estava com uma jovem de 20. Segundo a guarda, ambos bebiam uísque durante o passeio pelas ruas do bairro Alto Vera Cruz, na região leste da capital. Ele estava visivelmente embriagado, com a fala desconexa, olhos avermelhados e andar cambaleante. Mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele não foi muito cooperativo com a guarnição, embora não tenha resistido à prisão. O carro foi apreendido e o motorista, conduzido ao Detran, ele vai responder por embriaguez ao volante. Ainda no Alto Vera Cruz, a guarda municipal precisou intervir para fechar estabelecimentos não essenciais que estavam funcionando. E uma pessoa foi multada em 100 reais porque estava sem a máscara e recusou o acessório oferecido pelos guardas. Até o momento, apenas uma autuação. A gente percebeu que a comunidade tem colaborado. Alguns sem máscara, a gente está fornecendo esse equipamento de proteção individual para que possam se preservar em virtude da Covid-19.